Esse é o Capso e nós vamos falar da Rosa Weber, que comparou o 8 de janeiro com o ataque a Pearl Harbor, lá na Havaí, lá nos Estados Unidos. Uma coisa totalmente sem sentido, né? O 8 de janeiro, ok, foi errado, eu falei, deixei claro minha posição sobre isso, foi um absurdo o que foi feito ali, mas a verdade é que não morreu ninguém, não teve nenhum ataque, não teve nada de consequência maior, né? Se a polícia e o governo tivessem se preparado para uma manifestação como aquela, tivessem cumprido o dever institucional deles de proteger os prédios públicos, isso sequer teria acontecido, ninguém morreu. Agora, Pearl Harbor, morreram 2 mil americanos, foi um ataque de outra força, uma força que não estava em guerra com os Estados Unidos, o Japão na época, atacando com aviões e bombas e coisa e tal, é um outro patamar isso, né? Para você ver o desespero da esquerda nesse caso. Essa notícia foi sugerida por Valília, Sou Dilma, Volta Pra Mim e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente tem falado para vocês aqui, está mais do que claro um certo desespero no governo, né? O governo achava, tornando o Bolsonaro inelegível e botando o Lula na presidência, que a esquerda iria voltar aos favores do povo brasileiro, isso iria abrir corações e mentes das pessoas para as ideias da esquerda e o pessoal iria abandonar o Bolsonaro. E não é o que está acontecendo. O que a gente está vendo, e eu já falei para vocês que essa percepção eles vão ter com mais força ainda na eleição do ano que vem, na eleição para prefeitos e vereadores, no final das contas o que eles têm ali é esse desespero de perceberem que não, que não conseguiram. Usaram todas as armas que queriam, todas as armas que podiam e não podiam contra o fim da esquerda e, no entanto, não conseguem reverter isso. Aí vem esses atos de desespero, como comparar o 8 de janeiro a Pearl Harbor, né? Que realmente é um ato de desespero isso. Olha só o que ela falou aqui, ela estava em um seminário-encontro nacional de advogados e advogadas pela democracia, justiça e cidadania. Mais uma associação de esquerda por aqui, né? E daí ela falou aqui, o presidente Franklin Roosevelt, no dia 8 de dezembro de 1941, perante o Congresso americano, ao reagir ao ataque aéreo japonês deflagrado na véspera, contra as forças navais norte-americanas em Pearl Harbor, disse que aquela data, 7 de dezembro de 1941, pelo caráter traiçoeiro da agressão, viveria eternamente na infâmia. Para nós, 8 de janeiro de 2023 será eternamente o dia da infâmia e não deixaremos ser esquecidos na defesa da democracia constitucional e no Estado Democrático de Direito. Ou seja, ela realmente comparou um ataque de uma força estrangeira, uma força militar, que matou 2 mil pessoas e isso causou realmente uma grande revolta no povo americano. Foi o que fez os Estados Unidos entrarem na Segunda Grande Guerra, foi esse ataque a Pearl Harbor. Ela está comparando isso com um grupo de manifestantes que chegou na Praça dos Três Poderes e quebraram um monte de imóveis. É um absurdo o que eles fizeram? É um absurdo completo. Já falei, é coisa de golpista mesmo, porque esse pessoal queria golpe, tá? Ah, mas como é que eles iam fazer golpe se está só quebrando prédio que não tinha nada? É porque esse pessoal, além de golpista, é burro. Quisesse fazer a coisa certa, tinha que ser num dia que tivesse gente lá. Mas esse pessoal foi convencido que se eles quebrassem tudo, que o exército iria entrar e dar o golpe. O que não ia acontecer, não tinha nenhuma chance disso acontecer em hipótese nenhuma. Ou seja, o pessoal acabou sendo joguete na mão da esquerda, acabou atrapalhando tudo, só ajudando a esquerda no final das contas. Agora, daí, a comparar isso com um ataque inimigo com bombas que matou um monte de gente, destruiu um monte de navios ali, é outra história, né? Agora, esse exemplo não deixa de ser curioso por um outro aspecto também, né? Existem gente, existe uma teoria da conspiração por trás do ataque de Pearl Harbor que dizia que, na verdade, os americanos sabiam que os japoneses iriam atacar Pearl Harbor tanto que os principais navios da frota americana já tinham saído de lá, estavam só os navios mais antigos ali na região no momento do ataque e que o governo americano deixou o ataque acontecer apenas para poder ter uma justificativa para entrar na guerra. Lembra? Naquela época, os Estados Unidos estavam ajudando já os países da Europa que estavam em guerra contra a Alemanha e contra o Japão, o Japão era aliado da Alemanha, né? Mas estava resistindo a entrar na guerra, ele não tinha... A pressão popular era para os Estados Unidos continuarem neutros, ajudando os países, mas não entrando diretamente na guerra, né? Então, o presidente sabia que uma forma de conseguir o apoio dos americanos para entrar na guerra era justamente um ato absurdo. Ficaram sabendo que os japoneses iriam atacar Pearl Harbor e decidiram deixar isso acontecer justamente para ter a justificativa. Isso é uma teoria da conspiração. Ninguém está dizendo que foi isso que aconteceu. Mas é uma coisa que pode ter acontecido. Faz sentido. Os Estados Unidos sempre tiveram uma inteligência muito boa. É difícil imaginar que os aviõezinhos japoneses iam sair lá do Japão, atravessar todo o Pacífico e coisa e tal, chegar ali no Havaí sem ninguém detectar nada e coisa e tal. Ok que na época os radares não eram tão precisos quanto hoje em dia, mas eram bastante razoáveis para esse fato. Então, muita gente diz que sim, eles sabiam que haveria o ataque e escolheram deixar o ataque acontecer para ter o ganho político que viria disso, que era justamente a força suficiente para falar do dia da infame e coisa e tal e entrar na guerra do lado europeu. E é o que eu falo para vocês. Talvez seja exatamente isso. Estão fazendo uma admissão de culpa aqui. Porque me parece que o dia 8 de janeiro foi basicamente a mesma coisa. Não estou dizendo que... Eu não acredito nessa história de infiltrado, que foram infiltrados da esquerda que fizeram. Não. O pessoal ali, se você olhar o histórico do pessoal, ele é todo mundo de direita mesmo, todo mundo bolsonarista mesmo. A questão toda é essa. O pessoal, o Flávio Dino, o Lula, a galera ali do GSI, ficou sabendo que haveria esse ataque muito forte. Se reuniram ali antes e falaram, quer saber do negócio? A gente pode usar a tática do Pearl Harbor, deixa eles atacarem. Que na verdade foi a mesma tática do 6 de janeiro, lá dos americanos, lá em 2020. Que também tem vários relatos de que o pessoal deixou o pessoal entrar na Câmara e coisa e tal, que não teve tanta resistência assim. O pessoal entrou, tirou um monte de foto e coisa e tal, e trataram isso como se fosse um caos completo. E de fato funcionou, de fato fica muito feio para a opinião pública esse tipo de coisa. Esse tipo de golpezinho, isso funciona muito bem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para não cair nesse negócio. Agora, está ficando cada vez mais claro que o pessoal está usando e abusando deste recurso, de se fazer de vítima, descobre que alguém vai atacar, deixa atacar, deixa quebrar tudo, para depois dizer, ah, o dia da infâmia, a nossa democracia foi atacada e coisa e tal. É um absurdo que o pessoal fez? É, da mesma forma que é um absurdo completo que os japoneses fizeram lá em Pearl Harbor. Agora, comparar uma coisa com a outra, eu acho que é o absurdo dos absurdos. Isso mostra o desespero da esquerda com essa história toda. A gente está vendo aqui, eu já falei sobre isso ontem, eu falei que aquela saída do Bolsonaro lá em Goiânia, isso mexeu com os nervos da esquerda, o pessoal ficou preocupado com aquilo. Você pode ver um monte de coluna falando que, ah, que o Ciclone, eu sei que eu falei sobre ontem, que o Ciclone castiga eleitores do Bolsonaro e do Sul. Que história é essa, meu amigo? O Rio Grande do Sul, que foi o mais atingido pelo Ciclone, foi quase 50% a 50% o voto Bolsonaro e Lula. O Rio Grande do Sul sempre foi muito de esquerda, né? É Santa Catarina e Paraná que é mais de direita. O Ciclone foi mais do Rio Grande do Sul. Mas, repara, esse é o tipo de coisa do pessoal que está no desespero, cara, que tem que achar alguma narrativa para dizer que não, que Bolsonaro está errado, que os eleitores do Bolsonaro estão errados e coisa e tal. Olha só esse senhor chamado Muni Sodré, sociólogo, professor emérito da UFRJ. Caramba, né? O voo do verme. O bolsonarismo sobrevive como uma comunidade noturna, onde não é preciso abrir os olhos nem a consciência, né? Eu fico pensando, o que esse cara está tão numa bolha, mas tão numa bolha, que ele não percebe os argumentos do outro lado. e são totalmente impenetráveis aos argumentos do outro lado, né? Está mais do que claro esse tipo de coisa. Então, ele está criticando aqui o Bolsonaro, não sei o que lá. Aí ele bota um monte de palavra bonita aqui. Olha só o velório do Celso, José Celso. A gente sabe. A criatividade vibrou numa celebração à vida. É essa. O cara morreu. Eu fico muito triste com isso. Não desejo mal a ninguém e coisa e tal. Mas o cara querendo dizer que não quando os amigos dele morrem, que o pessoal é uma celebração à vida e não sei o que lá. Não, mas o Bolsonaro, olha só o cânone do pensamento social e não sei o que lá. O cara fala um monte de merda aqui, aquelas coisas atrasadas de século 1900 e Brau, século XIX, século XX, e acha que está arrebentando aqui, né? É desespero desse pessoal. Eles estão no nível de desespero. Por quê? Porque esperavam, eles achavam que Bolsonaro tinha muito poder. Por quê? Porque tinha gente apoiando ele. Aí proibiram todo mundo de doar dinheiro para o cara, os grandes empresários. Ninguém mais grande empresário pode doar para o Bolsonaro. Beleza. Acharam que o Bolsonaro ainda tinha poder porque estava na presidência da república. Pô, estando na presidência da república é fácil. Tem o checão ali da União para dar dinheiro para o pessoal. Por isso que o Bolsonaro tem poder. Tiraram o Bolsonaro da presidência, colocaram o Lula lá. Sabe lá como que fizeram isso, mas colocaram. Aí agora Bolsonaro continuou forte. Tornaram o cara inelegível. Acharam que ele estava forte ainda porque ele poderia se candidatar de novo, poderia ganhar no futuro. Tornaram ele inelegível. Não, ele não tem como ganhar mais. E Bolsonaro continua forte. Esse pessoal esquece. Eles estão tão acostumados à democracia de mentirinha que sempre existiu no Brasil. O Brasil sempre foi uma democracia de mentira. Uma democracia em que uma elite controlava o povo e ganhava o pessoal lá do curral daquela elite. Eles estão tão acostumados com essa democracia de mentirinha que no momento que a população de fato tem uma opção por uma pessoa que não é escolhido deles, que não é da turminha que eles querem, eles ficam assustados. Como assim o povo tem poder? O povo está apoiando uma pessoa? Como pode? Não, a gente não quer. A gente não autorizou isso. A gente não fez isso. A Rede Globo não autorizou gostar do Bolsonaro. Como é que pode? Então esse pessoal está desesperado por conta disso. É isso que sai essas coisas de comparar o 8 de janeiro com Pearl Harbor e essa outra aqui que saiu no Infobye, que é um jornal argentino, que os próprios esquerdistas da Argentina e da Venezuela estão se perguntando por que o Lula está sem bússola. O Lula está sem sentido, não sabe para onde ir. O próprio pessoal esquerdista está percebendo que o Lula não sabe o que fazer. Eles achavam que quando o Lula ganhasse a eleição e Bolsonaro fosse retirado, que o poder do Bolsonaro acabaria. E não foi isso que aconteceu. O povo continua apoiando o Bolsonaro, o Congresso continua, em grande parte, apoiando o Bolsonaro, sim. Ah, mas o Lula passou a reforma tributária, não sei o que lá. Eu já expliquei, né? Quando é interesse do próprio Congresso, é difícil barrar essas coisas. Mas o fato é que muita gente ainda quer apoiar o Bolsonaro. Por lá, o Lula continua com dificuldade de governar e ele não sabe o que fazer. Ele esperava ser aclamado, como foi em 2003, porque naquela época o Fernando Henrique saiu, que era o adversário político dele, e continuava meio que apoiando o Lula. Então, aí ele foi aclamado, né? Todo mundo, a direita, a esquerda. Na época se acreditava que PSDB era a direita do Brasil. Hoje em dia todo mundo sabe da verdade, mas naquela época se acreditava isso. Todo mundo apoiava o Lula. E naquela época você tinha a formação centralizada. Rede Globo, ó. Só elogio, só bacana, caramba, que legal o Lula e não sei o que lá. E agora, mesmo fazendo isso, mesmo tentando colocar que não, que a economia tá ótima, que o Lula tá tendo sucesso, e passou isso, e passou aquilo, e no final das contas ninguém tá empolgado com esse troço. Por quê? Porque agora, pela primeira vez na história do Brasil, o pessoal tá sentindo o que é uma democracia de verdade, e eles não têm capacidade de lidar com isso, né? Eles só conseguem fazer aquela democracia de mentirinha que havia no Brasil até pouco tempo atrás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.